Olá a todos e bem-vindos ao programa. Estamos muito felizes por tê-los aqui conosco hoje. Hoje temos uma convidada muito especial que vai iluminar o nosso palco com a sua presença. Ela é uma atriz incrível, conhecida por seu talento e carisma. Ela é de Portugal, um país rico em cultura e história. Uma salva de palmas para a incrível Maria Rueff. Maria tem encantado audiências por anos com suas performances memoráveis. A Maria está aqui para falar sobre a sua vida, sua carreira e as experiências que a moldaram como artista e pessoa. Ela vai partilhar as suas histórias, desde os momentos mais engraçados até os mais emocionantes. Preparem-se para rir, preparem-se para chorar e preparem-se para se inspirar. Vai ser um programa fantástico. Não percam a oportunidade de conhecer mais sobre a vida e a carreira desta talentosa atriz. Fiquem conosco e aproveitem o show. A Maria Rueff é uma grande estrela em Portugal. Ela é uma atriz famosa. Ela começou a representar no teatro. O seu talento era óbvio. As pessoas adoravam-na. Rapidamente se tornou uma estrela. Ela participou em muitas peças. Ela representou em dramas. Ela representou em comédias. Ela era incrível em tudo. A Maria é mesmo, mesmo divertida. Ela é uma comediante nata. Ela consegue fazer qualquer pessoa rir. Ela é conhecida pela sua comédia física. Ela faz caretas engraçadas. Ela usa o seu corpo de maneiras hilariantes. A Maria também é uma mestre da improvisação. Ela pensa rápido. Ela inventa piadas na hora. É um prazer vê-la. A Maria não é só engraçada. Ela também é uma atriz dramática talentosa. Ela consegue interpretar papéis sérios. Ela consegue fazer-nos sentir coisas profundamente. Ela não tem medo de mostrar vulnerabilidade. Ela não tem medo de chorar em palco. Isso torna a sua representação muito poderosa. Secção 5. Gargalhadas e lágrimas. Uma combinação vencedora. A capacidade da Maria para fazer comédia e drama é especial. Ela tem uma habilidade única de transitar entre momentos de pura alegria e cenas de profunda emoção, cativando o público em cada passo do caminho. Não há muitos atores que consigam fazer isso. A maioria dos atores se especializa em um gênero. Mas Maria quebra essa norma com sua versatilidade. Ela traz profundidade aos seus papéis cômicos. Cada piada, cada gesto, é executado com uma precisão que só pode vir de um verdadeiro entendimento do humor. Ela traz leveza aos seus papéis dramáticos. Mesmo nas cenas mais pesadas, Maria consegue encontrar uma maneira de humanizar seus personagens, tornando-os mais acessíveis e reais para o público. Isto faz dela uma atriz muito versátil. Ela pode ser a comediante que nos faz rir até doer a barriga. E no momento seguinte, a dramática que nos faz chorar. Também a torna muito interessante de se ver. Ela consegue sempre surpreendernos. Cada performance é uma nova descoberta. Uma nova faceta de seu talento que nos deixa maravilhados. Maria é, sem dúvida, uma combinação vencedora de gargalhadas e lágrimas. E é isso que a torna uma atriz tão especial e cativante. Seção 6 A trupe do Herman Uma família cômica Este grupo é conhecido por trazer alegria e risos a todos os que assistem aos seus espetáculos. A Maria faz parte de um famoso grupo de comédia em Portugal. Ela é uma das estrelas mais brilhantes do grupo. Conhecida por sua habilidade de transformar qualquer situação em uma cena hilária. Eles são como uma família. Passam tanto tempo juntos que criaram laços fortes. Não apenas como colegas de trabalho, mas como amigos íntimos que se apoiam mutuamente. O grupo é liderado pelo Herman José. Ele é o coração e a alma da trupe. Trazendo sua vasta experiência e talento para cada performance. Ele é um famoso comediante. Herman José é uma lenda viva no mundo da comédia portuguesa. Conhecido por seu timing impecável e sua capacidade de conectar com o público. Eles trabalham juntos há anos. A longevidade do grupo é um testemunho da sua dedicação e paixão pela comédia. Cada membro traz algo único para a mesa, criando um equilíbrio perfeito. Eles têm uma ótima química. A sinergia entre eles é palpável. E isso se reflete em cada apresentação. Onde suas interações naturais e espontâneas fazem o público se sentir parte da família. Eles fazem-se rir uns aos outros. Nos bastidores, a diversão nunca para. Eles estão constantemente inventando novas piadas e esquetes. Mantendo o ambiente leve e alegre. Eles fazem o público rir ainda mais. A energia contagiante do grupo é sentida por todos na plateia, criando uma experiência inesquecível que deixa todos com um sorriso no rosto. O grupo da Maria e do Herman é lendário em Portugal. Eles criaram personagens icônicas. Eles têm feito as pessoas rir durante décadas. O trabalho deles faz parte da cultura portuguesa. Eles trouxeram alegria a tantas pessoas. Eles são tesouros nacionais. Seção 8 – Laços Familiares O outro lado da Maria A Maria tem outra família importante. A sua própria família. Ela é esposa e mãe. Ela é muito próxima dos seus entes queridos. Ela valoriza o tempo que passa com eles. Ela trabalha arduamente para equilibrar a sua carreira e a sua vida familiar. Secção 9 – Encontrando o equilíbrio Nem sempre é fácil ser uma mãe trabalhadora. Especialmente quando se é famosa. Mas a Maria consegue. Ela é muito organizada. Ela dá prioridade à sua família. Ela arranja tempo para o trabalho e para o lazer. Ela é um grande exemplo para as mulheres em todo o lado. Secção 10 – Um tesouro nacional A Maria Ruef é mais do que uma atriz. Ela é um ícone cultural em Portugal. Ela é amada pelo seu talento. Ela é admirada pela sua ética de trabalho. Ela é uma força positiva no mundo. Ela traz riso e alegria para onde quer que vá. Ela é um verdadeiro tesouro nacional. Sessão 11 – Não percam Não percam a Maria Ruef, no Primeira Pessoa. Vai ser uma entrevista incrível. Ela vai fazê-los rir. Ela vai fazê-los pensar. Ela vai inspirá-los a viver a vossa melhor vida. Sintonizem e divirtam-se. Sintonizem e divirtam-se.